Não há quem possa explicar o amor de Deus por nós. Sabe, a palavra de Deus diz que o único amor que se compara ao amor de Deus por nós é o amor de mãe. Sabe quando o filho faz algo de errado e mesmo a mãe sabendo, ela corrige, ela briga, muitas das vezes bate, mas o amor continua o mesmo, é o amor que perdoa, é o amor que supera. Assim diz a palavra do Senhor, o amor supera tudo. Acredite, muitas das vezes nós falhamos, pecamos, quantas vezes nós decepcionamos o Senhor e Ele nos perdoa, Ele nos ama, Ele cuida de nós, nos dá livramento da mão do inimigo. O Senhor abre portas, hoje não há portas para nós que somos tão falhos. O Senhor chega com provisão nos momentos que nós mais precisamos. E muitas das vezes o Senhor nos dá além do que merecemos, nos dá além do que pedimos, além de tudo que nós sonhamos. Esse é um amor inexplicável. Uma mãe, ela quer fazer o seu filho feliz, ela faz de tudo o que pode, até mesmo o que não pode, ela vai além dos seus limites, ela dá a vida pelo filho, se necessário for. Foi o que o Senhor Jesus fez, Ele deu a vida por cada um de nós. Uma mãe, ela abre mão dos seus sonhos, ela abre mão das suas vontades, Ela abre mão do seu conforto, da sua noite de sono, para cuidar de um filho. O Senhor, Ele deu a vida por cada um de nós. Ele cuida, mesmo cheio de tantas falhas, mesmo muitas das vezes nós queremos desistir no meio do caminho, sabendo que é necessário passar pelo processo. Sabemos que há um propósito lindo e mesmo assim, muitas das vezes nos achamos sem força, incapaz de prosseguir, mas aí o Senhor vem, nos enche de fé, de esperança, nos enche de força e nos faz continuar. Nos dá a certeza de que vai valer a pena. Que amor é esse que não consegue ser explicado? Que amor é esse que apenas se compara? Não tem como explicar. O amor de uma mãe é o único que se compara ao amor de Deus. E acredite, apenas se compara. E olha que uma mãe dá vida pelo seu filho. O Senhor deu a vida do seu único filho, por mim e por você. Por todos nós, para nos dar a oportunidade de ter uma vida na glória com Ele. Ele deu a vida do seu único filho para nos resgatar. Para resgatar todo o seu povo. Para estar com Ele na glória. Acredite, valeu a pena? Valeu a pena e vai valer a pena todo o processo que você está enfrentando hoje. Vai valer a pena porque o que Deus tem para a tua vida é extraordinário. O que Deus tem para você é surpreendente. E sabe mais? Ninguém vai viver o que é para você. Ninguém vai tomar. Ninguém vai ficar no teu lugar. Ninguém vai usurpar o que é teu. O Senhor te prometeu e é fiel para cumprir. Eu sei que dói esse processo. Ele machuca muitas das vezes. Dá até um desespero. Mas sabe? É nesse momento que precisamos nos acalmar. E entender que vai passar. Está demorando? Mas vai passar. Há sim um tempo de luta, de batalha, de peleja. Mas também há um tempo de vitória. Há um tempo de usufruir tudo aquilo que você batalhou tanto. Vai chegar esse momento na tua vida. Não se preocupa. Eu sei que está machucando. Mas o Senhor está cuidando de tudo. E no momento certo, você vai viver tudo aquilo que o Senhor te prometeu. Você vai ver se cumprir toda a promessa de Deus na tua vida. Acalma o teu coração. Esse amor, aonde não tem como explicar, Ele te alcança todos os dias. Fica em paz. Porque o Senhor está cuidando de você.